Senhora Deputada Eluísa Apolónia, o tema que nos traz é de uma extrema importância, sabemos que as alterações climáticas são um dos desafios deste século e um desafio que diz respeito a toda a humanidade. E uma da importância deste desafio é colocar a urgência na decisão e medidas para a ação. Infelizmente aquilo que temos vindo a assistir, tanto na Cimeira de Copenhaga e agora em Cancún, é que não vão existir compromissos vinculativos nem medidas de ação urgente que permitam responder ao problema das alterações climáticas e medidas concretas que fujam aos mecanismos de mercado e à lógica de negócio que aquilo que fazem é transferir a poluição dos locais para os outros sem responder às causas estruturais do problema. Mas precisamos de ver não só as responsabilidades globais e internacionais, mas também as responsabilidades que o Governo português tem ou não em responder a estes compromissos e a forma como se tem comportado nestas cimeiras. Queria ter da Senhora Deputada uma leitura de como é que vê a atitude que o Governo português tem tido ou não nestas negociações e se poderia ir mais à frente no sentido de termos um protocolo, termos medidas que fossem de facto de responsabilidade climática. E também o Governo português que tem vindo a dizer que tem tido uma política muito elogiosa na área das energias renováveis, ferrovia, etc. Ainda agora ouvimos o Sr. Deputado Renato Sampaio a fazer esse discurso que é mais propaganda que outra coisa. Queria saber da Senhora Deputada o que é que considera que tem sido, quais é que são os resultados de uma política energética que tem de facto investido nas energias renováveis, mas não tem investido naquilo que faz falta nesta área. Não tem investido decentemente na área da eficiência energética e na pelopança de energia. Portugal é dos países que mais dispende, que mais desperdiça energia. Também na área das renováveis, aquilo que assistimos é a construção de grandes barragens que respondem pouco às dificuldades do país e se calhar na área da microgeração poderíamos ter aqui um campo de manobra com muito mais potencial e muito mais interessante do ponto de vista ambiental e social. Também na ferrovia, aquilo que assistimos é um desinvestimento constante nas linhas convencionais. Falemos da linha do Tua que vai ser inundada pela construção de uma destas grandes barragens, Ramal do Lozã, linha do Alentejo, linha do Douro, tudo isso são fruto do desinvestimento deste Governo que marcam de facto uma realidade que não quer responder nem aos problemas do país, nem fazer o combate às alterações climáticas. Senhora Deputada, como é que considera que é esta política do Governo português e se há de facto ou não responsabilidade climática por parte do Governo sabendo separar aquilo que é um discurso de propaganda e de autoelogio perante confrontar com as políticas e as medidas concretas que estão no terreno. Obrigada.